O que é a Célia? Moradora de onde, Célia? Eu sou na atual de Iraí e moro em Cachoeirinha. O Brizola foi tudo para nós, foi um herói, ele foi tudo, o nosso pai, o nosso pai guerreiro. Para esse pessoal jovem que está aqui hoje, que não conheceu o Brizola direito? Para esse pessoal, eu quero dizer assim para eles, que o Brizola foi tudo, foi tudo para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, ele marcou, ele foi um guerreiro, um guerreiro de verdade. Se tu pudesse dizer mais uma palavrinha para o Brizola, o que tu poderia dizer? Ai, Brizola, assim ó, que Deus tenha, se dê um bom lugar lá no céu, porque o que tu fez aqui para o povo brasileiro, principalmente para os gaúchos, tu merece tudo, assim, tu merece o teu cantinho junto com Deus lá no céu. Então manda um beijo, Brizola. Ô, Brizola, tio Brizola, um beijão bem grande, tu vai viver sempre na nossa... Brizola, um beijão bem grande, tu vai viver sempre na nossa... Obrigada. Beijão bem grande, tu vai viver sempre na nossa... Vamos lá. Música A bandeira de negras de fé, unidos pela liberdade, passamos todos juntos com a bandeira, que prega a lealdade. A bandeira de negras de fé, unidos pela liberdade, passamos todos juntos com a bandeira, que prega a lealdade. A bandeira de negras de fé, unidos pela liberdade, a bandeira de negras, participando no número de fantasia. Obrigado. Se pudessem dizer mais uma coisinha para o Brizola, o que tu diria? Se pudessem agora chegando aqui, te ouvir ainda. Que nosso ídolo se foi. Que ele vai ser uma pessoa muito importante. Mesmo ele estar lá no céu, espiritualmente ele está no meio de nós, no nosso partido PDT. Ele é eterno. Como? Ele é eterno. Principalmente para a nossa cidade de Carazinho, que é a terra natal dele. Para nós é um luto muito grande. Vocês eram de Carazinho? Caxias do Sul e Carazinho. O teu nome é o Alé? É Mara. Mara Vieira. O teu nome é o Alé? Sabrina Túrmina. Caxias do Sul. Obrigado. E se a senhora pudesse falar alguma coisa para o Brizola agora? Mais, paixão minha, paixão minha. Como um pai. A minha avó era apaixonada pelo Brizola, a senhora também era? Não, a minha irmã... Continua sendo. A minha irmã trabalhou com ele, trouxe para a Borbonite, eu fui funcionária aposentada da CE, tudo. Então a senhora gostaria de ter um romance com o Brizola? Muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais com o meu pai. Eu sou Loureiro, de Carazinho. Sante palavras. É, minha mãe, tudo, da mãe deles, conheci-o. O pai dele foi Maragato, meu avô também morreu em Boscada de Maragato. Pai do meu pai. Seu nome qual é? Dina Loureiro. Obrigado. Se tu pudesse chegar bem perto ali do caixão do Brizola, o que tu diria para ele no ouvido dele? Falaria que ele foi um grande político e foi uma grande pessoa da grande liderança do PT. Ele construiu o nosso partido e mudou a nossa história do nosso Rio Grande e mais mudou a história do Brasil também, porque ele deu a maior força para nós chegar onde nós chegamos hoje. Veio de onde? Caxias do Sul. A Dalene também é de Caxias, então? Não. Aplausos 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Nós estávamos lá, cada vez se mudava mais devido ao afastamento dele, até que chegou. Então, o público dele não tinha um, nem mais gostei, para analisar as pessoas. Então, aí ele não sentindo que ele se votaria, se eu for. Sou de Tio Bale, sabe? O cara de Mildão, se me votaria. E que se ele não tivesse a intenção, ele não deixa nem a Ministra de Justiça. Aí, o que ele achou? O sentimento. Foi muito grande. Foi muito grande. Dor, tudo. Traição. E dor, sentadinho. Agora, não se nada tivesse que fazer assim. Brincadeira. Obrigado. Qual o nome do senhor? Beatriz. Obrigado. Tio Bale. Foi tal. O que o senhor pode dizer para o Brasil, para o grande Chile? Uma grande perda. Eu acho que o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, está em luto hoje, porque é uma grande perda. A senhora Leonel Brizola foi um exemplo para nós e conclamamos aos jovens e a todos os políticos que tudo que dê bom, maravilhoso, para a educação, para o nosso jovem, que o nosso grande Brizola fez, que dê continuidade. O nosso jovem precisa de todas essas boas ações que sirvam para exemplo para todos. Muito obrigado. Isso é uma colher. Isabel falou. Obrigado. Solidariedade. A repercussão que tomou a morte de Brizola, ela é merecida? Sem dúvida, né? O governo do Brizola aqui na Prefeitura de Porto Alegre e depois, principalmente, o governo do estado, foi um período riquíssimo para o Rio Grande, um período de modernização da nossa economia, né? Doutor, o Brizola teve a iniciativa de dotar o estado com o sistema financeiro, com o BRDE, com a Caixa, com o Banrisul. Todos se lembram do processo de encampação de uma telefonia privada que não funcionava, que era completamente sucateada e que com a CRT se modernizou e se transformou numa grande empresa. A companhia de energia elétrica também, né? Que no governo do Brizola sofreu um processo de investimento público muito grande. Ou seja, só estas questões, o apoio dado ao antigo Master, né? Que era o antecessor do MST, o movimento dos agricultores sem terra, que lutavam também naquela época já pelo direito ao trabalho. A relação de apoio do governo ao Master, todas essas questões marcaram o governo e, principalmente, a resistência feita aqui do Piratini, né? Em defesa da legalidade, em defesa da democracia. Acho que este elemento foi um dos mais marcantes na trajetória da vida política do Horizonte, né? Independente de não sermos trabalhistas, de não sermos PTB ou do TNT, acho que é um dever de todos nós prestarmos esta homenagem a uma figura que marcou a política do Rio Grande na última metade do século XX e que bem nos deixa, neste momento, já idoso, mas ainda com muito vigor, com muita força, com muita disposição. Toda semana estava buscando a imprensa, dando opinião, se posicionando. Ou seja, tudo isso marca uma trajetória política importante. E eu acho que esta homenagem está sendo prestada por milhares de cidadãos. É a demonstração de que esta lembrança permanece viva e foi realmente um dos grandes dirigentes políticos do Rio Grande do século XX. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado Para defender A legalidade E o povo brasileiro Eu acho que nesse momento Inclusive que o Brasil passa por Grandes dificuldades Um governo que Tem Se esquecido dos compromissos Que fez com a população A voz corajosa de Brizola Vai fazer muita falta Para mim e para Rosinha Foi assim Um choque Porque no domingo Nós estivemos na casa dele A noite, nos reunimos Conversamos com ele Ele estava entusiasmado de formar uma frente Em todos os estados brasileiros Entre o PMDB E o PDT Para que nós pudéssemos criar Um programa e um discurso Alternativo a esse governo Neoliberal do PT Era a visão dele E a minha visão também E marcamos a reunião Para terça-feira E infelizmente a reunião Não pôde ocorrer Nessa reunião ele anunciaria A candidatura à prefeitura Da cidade do Rio de Janeiro Não sei, ele pediu para pensar Ele disse Olha, como vocês estão vendo Eu estou aqui no meu quarto Estou aqui com o soro Então me dá um tempo Então formalmente Fazia parte do entendimento A ideia nossa era Juntar no Rio Grande do Sul Juntar em São Paulo Juntar no Rio Juntar na Bahia Juntar onde fosse possível O que é mais importante Do que qualquer projeto pessoal É a gente ter uma alternativa A isso que vem ocorrendo Hoje no Brasil Juntar no Rio Fazia duras críticas Ao senhor Ao governo do PT em geral Como o senhor vê isso? Eu sempre relevei porque eu sempre respeitei os mais velhos e os mais velhos sempre têm mais experiência no lombo. É verdade que nós também, os que viemos de outra geração, enriquecemos com as novas experiências, a luta que ele mesmo empreendeu por um projeto nacional, pela reforma agrária e pela reforma urbana. Portanto, nós não precisamos ter unidade em todas as coisas para nos respeitar e caminharmos juntos. O Brizola deixou um bom exemplo. Obrigado. O projeto nacional com o protagonismo do povo brasileiro levantou a bandeira da reforma agrária, da reforma urbana, da educação e mesmo na divergência teve sempre o respeito daqueles que com ele divergiam. E sempre foi também respeitado, particularmente por nós, que vemos de uma vertente do trabalhismo, ele do trabalhismo de Pasqualini, nós do trabalhismo das lutas sociais e da luta contra a ditadura. Nos encontramos em muitas oportunidades e certamente vamos nos encontrar na história, sempre com ele por conta dos exemplos que nos deixou. revigorar nacionalmente aos que não entendem nada de política e dizem que o PDT está morto, está morta a ideia deles, porque não sabem o que é o vigor do trabalhismo brasileiro. Vem getulismo, janguismo, pasqualinismo na síntese do trabalhismo que é o brisolismo. O brisolismo é a síntese do trabalhismo brasileiro, com enorme vigor e com enorme fé. O brisolismo, em vida, era um dos mais vigorosos políticos da América e do mundo. Esse vigor, ele conseguiu nos transformar, transmitir para todos os seus companheiros. Eu estou dizendo que agora os militantes do PDT vão passar de militantes a ativistas políticos. E cada ativista político vai se transformar em 12 brisolas, defendendo as nossas concepções, os nossos fundamentos, as nossas ideias e os nossos projetos. O PDT vai, sem dúvida alguma, revigorar-se em cima da morte do nosso eminente líder, aquele que é capaz de, e foi ele mesmo que disse no velório do Ajardir de Lemos, Os mortos continuam a governar os vivos. Com o quê? Com os exemplos, com as ideias, com a vida, com todo o passado dele. Com a audácia, com a coragem do Leonardo de Moura Brizola. Estou citando que as pessoas que vêm no ar, para aqueles trabalhos de produtivo que já apresentaram a oportunidade no botão que ocorre para todas as pessoas que fazem essa parte da humanidade. A pessoa que ocorre uma parte de trabalho de produtivo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto